Os animes de Yu-Gi-Oh! como você costumava conhecer podem ter chegado ao fim e no vídeo de hoje eu quero trazer uma discussão com vocês sobre o que levou a essa mudança em relação aos animes e também fazer essa releitura e uma análise para o futuro que a gente pode esperar de Yu-Gi-Oh! da franquia e principalmente em relação às animações então continuem o vídeo até o final para vocês entenderem tudo Olá meus queridos, eu sou a Avlon das Páginas, Avlon Geek e se você chegou neste canal por conta desse vídeo, é sua primeira vez aqui dá uma olhadinha na nossa playlist de Yu-Gi-Oh! tem alguns vídeos lá dá uma força, comenta nesse vídeo aqui, comenta naqueles outros vídeos para me incentivar a continuar falando de Yu-Gi-Oh! é um anime que eu gosto muito, é um jogo que eu gosto muito de jogar então eu preciso da sua força para continuar trazendo esse conteúdo aqui e principalmente do seu feedback então comenta neste vídeo ao final o que você achar e também sugestões que são muito bem-vindas vamos falar logo sobre Yu-Gi-Oh! o que aconteceu nesses últimos anos em relação à animação e eu vou ter que trazer algumas informações também sobre o card game então vamos com calma Yu-Gi-Oh! pelo menos o Duel Monsters que é o grande famoso Yu-Gi-Oh! clássico a gente vai ignorar aqui aquele que é conhecido como Yu-Gi-Oh! Zero a versão da Toei é um anime que foi lançado nos anos 2000 e ele é oriundo com uma adaptação do mangá de mesmo nome Yu-Gi-Oh! de 1996 após o sucesso é claro que a animação não podia acabar mesmo com diversos fillers após 224 episódios de Yu-Gi-Oh! dando lugar ao seu sucessor o GX e assim por diante aconteceu por vários anos ao longo de 20 anos duas décadas de animes de Yu-Gi-Oh! sendo que apenas o primeiro era baseado no mangá e os sucessores tiveram sim adaptações em mangá mas todas elas lançadas com histórias diferentes das quais eram independentes da história do anime inclusive na verdade todas elas não Friends não tem mangá polêmicas o card game por sua vez ele utilizou o anime como uma grande vitrine comercial não só no começo mas também ao longo dessas duas décadas ele precisou se reinventar por diversas vezes para manter o público interessado e o jogo movimentado mas foi a partir de 2008 com a estreia de Yu-Gi-Oh! 5 diz que uma espécie de profecia de novas invocações se iniciou isso porque criou-se um marco de que a cada mais ou menos intervalo de 3 anos um novo anime seria iniciado com uma nova mecânica de invocação para tentar dar um novo boom reinventar monstros de duelo trazer algo totalmente novo que pudesse chamar a atenção dos jogadores e também de pessoas que talvez em algum momento tivessem se afastado do jogo isso aconteceu com a introdução dos Monstros Syncro X-X, Pendlo e Linkin o que acontece é que pouco a pouco tanto a animação quanto o card game foram se desgastando e eu falo da animação porque por mais que a cada 3 anos nós tivéssemos uma série nova o estúdio Gallup responsável pela criação dessas séries foi adotando narrativas um pouco parecidas algumas coisas acabavam se tornando um pouco previsíveis ao longo dessas séries então muitas eram as reclamações tanto de cartas do jogo que eram cada vez mais quebradas de que o jogo era extremamente difícil para quem desejasse iniciar a jogar que o anime por sua vez pouco a pouco perdeu o brilho com tramas mais infantis ou tramas sem brilho mesmo tramas que não empolgavam e que pareciam totalmente mornas além de turnos cada vez mais mirabolantes e demorados na animação isso porque a animação precisava reproduzir pelo menos em parte qual seria a experiência do jogo e a partir do momento em que você tem invocações intermináveis efeitos que não param de se ativar consequentemente você tem turnos um pouco mais enfadonhos cansativos na própria animação isso que a gente está falando de animação onde a gente tem ali os desenhos, efeitos bonitinhos que até chamam um pouco mais de atenção mas imagina o card game foi ficando cada vez mais desgastado eu preciso fazer uma ressalva aqui com vocês de que existem dois fandoms, digamos assim, de Yu-Gi-Ohio tem a parcela que só joga o card game mas não acompanha o anime e também tem a parcela que gosta muito de acompanhar o anime mas não gosta muito de jogar isso porque são abordagens diferentes por mais que o anime seja para vender as cartas tem uma parcela que não liga muito para a animação talvez por já estar mais velha ou simplesmente por não se importar muito com as tramas que foram sendo criadas após Yu-Gi-Ohio clássico assim como existem pessoas que ainda gostam das tramas gostam da animação, das histórias mas não conseguem jogar porque se sentem cansados, desanimados e estimulados com a maneira como o card game foi avançando o problema não existiu apenas no Japão tanto que o ocidente, com baixas em vendas passou a buscar alternativas que agradassem os jogadores mais nostálgicos que pudessem talvez trazer alguns jogadores de volta para o card game e assim ingressou-se na era dos speed duels uma espécie ousada de duelo mas que buscava resgatar a nostalgia com cartas clássicas em um formato ao mesmo tempo que rápido menos complexo, onde você não teria tantos efeitos tantas invocações, tantos monstros o próprio campo era menor e foi uma maneira de tentar reinventar o jogo pelo menos aqui no ocidente foi então que após alguns problemas com o odiado final de Ark V e o trajeto conturbado de Yu-Gi-Ohio Rains qual decisões foram sendo tomadas para que o anime passasse para um outro estúdio então a partir dali houve uma grande mudança eu tenho só que fazer um outro parênteses com vocês porque antes da gente pular já para essa grande mudança eu acho interessante nós relembrarmos que durante a época de Ark V com a introdução das invocações Pendulum grande parte da fanbase de Yu-Gi-Ohio tanto em relação ao anime porque não gostavam muito da personalidade do Yu-Gi-Ohio como também no card game houve uma rejeição pelos Pendulum serem muito quebrados serem uma mecânica esquisita em relação a tudo que já existia no card game ao ponto de que em Vrains necessitou-se mudar totalmente a jogabilidade de Yu-Gi-Ohio com a introdução dos links onde limitou-se a invocação por Astradec e isso hoje já mudou bastante mas foi uma maneira de desacelerar o jogo ao mesmo ponto que eles fizeram uns links tão genéricos e tão fáceis de invocar com efeitos cada vez mais mirabolantes para invocar monstros especialmente se vocês sabem disso vocês assistiram o meu vídeo aqui do canal falando sobre invocações link inclusive o vídeo que eu jogava o Master 2 com um deck Saiberso vocês sabem que é muito fácil fazer em contínuas invocações links no jogo atualmente então desacelerou por um lado ao mesmo tempo que acelerou em relação aos links e depois tirou essa restrição em relação a maior parte dos monstros de Astradec permanecendo apenas com os pêndulos foram decisões polêmicas para tentar fazer com que o jogo se renovasse e parece que não deu muito certo pelo menos até recentemente após 20 anos o anime passaria para um novo estúdio o estúdio Bridge que se responsabilizaria por uma animação focada em um novo jogo os Rush Duos essa proposta em dividir os jogadores era justamente para que a parcela que se interessava com o Yu-Gi-Oh pudesse conviver com um jogo talvez um pouco mais estável sem precisar de tantas introduções de conceitos e monstros novos de tipos novas invocações novas mudanças das regras porque essas eram todas feitas com uma visão de chamar o público tanto o público mais velho que talvez tivesse abandonado o jogo tanto como tentar ser atrativo para um público novo tudo isso parecia ser algo para trazer mais jogadores para o Yu-Gi-Oh e aparentemente eles entenderam que eles precisavam manter a fanbase como estava e garantir que aqueles jogadores continuariam se aproximando de Yu-Gi-Oh não por novas mecânicas mas sim por se agradarem com como o jogo estava e como ele havia se tornado então assim um anime deveria atrair esse público novo para esse novo tipo de duelos um anime que sim, Sevens, é um anime um pouco mais infantil para um jogo talvez um pouco mais simples não necessariamente mais lento eu entendo até que ele é bastante rápido bastante dinâmico e não menos emocionante do que o Yu-Gi-Oh normalmente é pelo contrário, eu acho que ele cria até um pouco mais de emoção por ser imprevisível com aquela questão de você poder sacar cinco cartas a cada turno isso pode dar uma virada todo turno bem emocionante mas sim um jogo diferente e mais simples por não ter tantos efeitos efeitos tão mirabolantes tantas invocações e é claro, eu estou falando de um jogo recente então isso pode mudar com o tempo isso provavelmente vai acabar se tornando cada vez mais complexo como aconteceu com o próprio Yu-Gi-Oh clássico mas o interessante é que desta forma a gente teve uma animação que conseguiu seus próprios feitos provavelmente por fugir daquela estratégia engessada do estúdio Gallup a gente conseguiu, por exemplo, pela primeira vez uma protagonista feminina que não teve a sua jornada arruinada ao decorrer da série a gente teve também um protagonista talvez não tão carismático que não é algo necessariamente positivo pelo contrário mas nós tivemos diferenças em relação a essa animação com as anteriores o que fizeram com que Yu-Gi-Oh Seven se tornasse único e talvez adequado para um público novo de fato Yu-Gi-Oh Seven pode não agradar parcela da fanbase que gostava dos animes anteriores de Yu-Gi-Oh mas eu tenho certeza pelo que a gente vê das pesquisas em relação às audiências que Yu-Gi-Oh Seven é um sucesso lá no Japão então ele está cumprindo muito bem o seu papel de trazer novos jogadores novas crianças que sejam novos adolescentes para este novo tipo de Yu-Gi-Oh trazer uma nova comunidade um novo público e após dois anos de Rush Duels e o anúncio de que o novo anime de Yu-Gi-Oh seria criado e também continuaria a narrativa de Yu-Gi-Oh Rush Duels a gente pode chegar a uma conclusão justamente que os animes de Yu-Gi-Oh não serão mais os mesmos eu quero trazer essa discussão e eu fiz toda essa introdução gigantesca justamente porque a partir de 2020 a timeline, digamos assim, de Yu-Gi-Oh em relação ao card game se dividiu entre o Master Duo que é o Yu-Gi-Oh clássico e os Rush Duels mas a animação provavelmente vai acompanhar só os Rush Duels daqui pra frente isso porque o card game clássico conquistou ao longo de 20 anos uma fanbase gigantesca e internacional mesmo que boa parte dessa fanbase que joga ignora a animação o jogo ainda é relevante e o foco deveria passar a ser em investir no jogo não precisa mais de um anime pra fazer vitrine de Yu-Gi-Oh principalmente porque o foco no formato digital tem trazido resultados incríveis desde Duel Links o anúncio de Cross Duo o Master Duo, a gente consegue ver que nos últimos anos eles estão investindo muito nesse formato digital e os fãs estão aprovando muito Yu-Gi-Oh não precisa de um anime e desde que o lançamento de cartas passou a não estar mais atrelado a um anime em transmissão como acontecia com o Core Buster que era a série principal de cartas lançadas onde a gente tinha sempre a capa do pacote como sendo um monstro da animação a gente começou a ver monstros originais inspirados em arquétipos ou em monstros de séries anteriores a gente pôde ver suporte para cartas das animações anteriores trazendo a vida a arquétipos amados porém que eram pouco competitivos e que por mais que a gente gostasse a gente sabia que se a gente fosse tentar jogar acabaria se frustrando porque não ia conseguir fazer nada e ia ser escorraçado por um deck meta então isso faz com que o coração de muitos fãs que inclusive talvez tivessem parado de jogar e eu falo isso inclusive em relação a relatos de amigos meus que se empolgaram muito com o Master Duel e com novidades a gente tem aí o anúncio de um deck estrutural para as Crystal Beasts que vai vir ainda esse ano e tem fã de Crystal Beasts já alucinando pensando meu Deus, as minhas bestas de cristais vão ganhar espaço finalmente será que vão ser meta? é, vamos torcer né enfim, o que eu quero dizer para vocês é que esse jogo ativo e se inspirando na nostalgia mas também trazendo coisas novas para esse público mais velho é o que Yu-Gi-Oh! precisava em relação tanto ao jogo quanto em relação a agradar os fãs da animação eu acho que fãs e isso eu falo inclusive em relação a mim fãs da animação querem poder jogar com coisas que lembram da animação não só isso mas é divertido quando você pega um deck de um personagem que você gosta muito você consegue jogar com aquele deck então as duas versões tanto Yu-Gi-Oh! o atual quanto os Rashidus são divertidas e com propósitos diferentes e por mais que eu ame Yu-Gi-Oh! eu entendo que a decisão de optar por uma nova vertente os Rashidus e que após dois anos desses Rashidus mesmo tendo torcido o nariz no início eu concordo que eles fizeram a melhor escolha o card game regular não precisa de mais invocações ou mais formas de duelar para inovar ele pode até fazer algumas inovações em relação ao cross duel por exemplo, tentativas diferentes em jogos com objetivos diferentes mas não mais mudar as regras para introduzir conceitos novos e tornar isso cada vez mais complexo para quem possa querer reingressar no jogo ou então começar a jogar porque nunca jogou antes essas mecânicas novas elas podem ser introduzidas nos Rashidus como aconteceu com os Maximum a gente agora tem fusão nos Rashidus a gente pode se divertir com novidades em relação aos Rashidus por mais que nem todo mundo goste desse novo formato mas a gente pode manter Yu-Gi-Oh! não digo imutável mas um pouco mais estável sem sobrecarregar ainda mais o card game porque 20 anos tem muita história para contar tem muita coisa que aconteceu de modificações, de invocações e eu acho que para 20 anos a gente teve talvez mais do que a gente precisasse as aventuras de Yu-Gi e companhia podem aparecer eventualmente em filmes ou especiais mas eu não botaria fé em um novo anime desassociado dos Rashidus então se você gosta dos animes de Yu-Gi-Oh! é melhor você se convencer e aceitar que provavelmente eles serão todos relacionados aos Rashidus daqui para frente Yu-Gi-Oh! não é mais sobre um anime e sim sobre um jogo mundialmente famoso com mais de 10 mil cartas lançadas vamos aceitar que a animação precisa investir em uma nova geração não apenas de jogos mas uma nova geração de crianças de consumos uma geração onde as coisas não funcionam como funcionavam com a gente essa geração gosta de coisas mais simples coisas mais rápidas e a gente vê isso inclusive nos animes de hoje em dia tem muitos animes que tem uma pegada diferente dos animes que a gente acompanhava porque não funcionam mais pelo menos não com esse novo público eu quero saber a opinião de vocês eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito enfadou e muito longo muito obrigado por acompanharem até aqui um grande abraço até mais